O senhor cumpre a agenda na região na semana do olho do furacão do meio ambiente com a demissão, o pedido de Denissane, ele disse que pediu, do ministro Ricardo Salles. Ele tinha algum contato com os secretários estaduais? Havia algum diálogo e que avaliação o senhor faz desse episódio da saída dele? Infelizmente, a primeira atitude quando ele assumiu como ministro foi tirar todos os secretários do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eu tive a oportunidade de encontrar uma vez com o ministro Ricardo Salles, porque ele nunca nos convidou para ir a Brasília. Nós estivemos presentes em vários eventos nacionais, internacionais, e naquela época do derramamento de petróleo ele apareceu, inclusive para dizer que a gente devia levar o petróleo para a porta das cimenteiras, para queimar. E eu tive que explicar para ele que em Pernambuco o protocolo que a gente tinha combinado com a Marinha, com as prefeituras, era levar para um aterro sanitário, fazer a descontaminação. Então, vai ter uma situação um tanto quanto constrangedora, porque eu tive que explicar para ele como funcionam as coisas. Mas eu penso que, na realidade, ele ficou marcado, e aí, infelizmente, não ele, mas o governo Bolsonaro como um governo antiambiental. No momento que a gente discute emergência climática, modelo de desenvolvimento sustentável, esses exemplos que a gente está conversando aqui, o governo brasileiro está discutindo, por exemplo, o incentivo a usinas de gás. Por quê? Porque não planejou corretamente a energia elétrica no nosso Brasil. Nós temos investimentos aqui em Pernambuco, por exemplo, na área de eólica e solar, que vão bater em 26 bilhões de reais nesses dois anos. Durante o período que ele teve ali, é um período muito ruim para a legislação ambiental brasileira. Ele emitiu mais de 400 normativas. Poucas pessoas têm conhecimento dessas normativas. A história da boiada, né? É a tal da boiada. Algumas, inclusive, que estão sendo revertidas no Supremo Tribunal Federal. Mas, evidentemente, que nem tudo o que ele derrubou, nós vamos sofrer aqui no estado de Pernambuco. Porque a legislação ambiental nacional, ela prevê que a responsabilidade, ela é conjunta de estados, municípios e da União. E vale a legislação mais protetiva. Agora, qual é a minha preocupação, Nil Júlio? Você não tem mais ele como ministro, mas essa política não é dele. Essa política é do presidente Bolsonaro. É uma política de que, diferente do que é previsto, por exemplo, no Código Florestal, você pode ter extração legal de madeira. Não tem problema nenhum. Mas você não pode fazer a queimada ilegal. Você não pode fazer o desmatamento ilegal. Então, continuamos muito preocupados, mas os estados têm cumprido o seu papel. E as prefeituras também. E as prefeituras também. Então, eu reputo como, na minha opinião, foi necessário, inclusive, que ele se afastasse. Porque um governante com aquele nível de acusações, ele precisa responder todas as acusações. Ele vai ter direito de se defender. Mas, também com relação às atitudes dele como ministro do Meio Ambiente, ele não merecia ser ministro do Meio Ambiente do Brasil, na minha opinião. Então, acho que foi bom ele ter saído. Mas eu tenho preocupação com relação ao que vem. Porque, infelizmente, isso não é política do ministro. Isso é política do presidente da República, que eu acho que não cumpre com uma visão de desenvolvimento sustentável para o Brasil. Muito bem. Secretário José Bertotti, muito obrigado pela participação. Boa agenda aí com a Serra do Giz, com fé e política, né? Nessa estada de alguns dias aqui na região. E a gente continua debatendo e falando também dessa pauta tão importante que é a pauta ambiental. Muito obrigado. Obrigado, Neil Júnior.